O Fluminense tem mais um compromisso pelo brasileiro e desta vez fora de casa. O tricolor encara o Cruzeiro nesta quarta às 9h30 da noite no Mineirão, em partida válida pela décima rodada da competição. Para a partida, o time do técnico Fernando Diniz conta com algumas baixas. Felipe Melo, Guga e Ganso cumprem suspensão automática, além do volante André em transição para os treinos com o grupo principal, o zagueiro Manuel, o atacante Isaac e os laterais Samuel, Xavier e Marcelo permaneceram no Rio de Janeiro aos cuidados do departamento médico do clube. E na manhã desta terça, o tricolor fez seu último treino antes do confronto. A gente sabe que é um jogo difícil enfrentar o Cruzeiro lá, mas só que a gente fez uma grande semana de trabalho, preparamos o que tinha a gente preparar, então a gente conta com a nossa torcida, com o apoio e tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima e vamos conseguir esses três pontos para começar a nossa arrancada no Brasileiro. Ao final das atividades, a delegação seguiu viagem para Belo Horizonte. E se tem flusão em campo, a equipe da Flutev está ligada em tudo. E nesta quarta, a partir das 8h15 da noite, tem um pré-jogo com muita informação e resenha no Boteco Tricolor. Em seguida, a gente transmite em áudio todos os lances de Cruzeiro e Fluminense. Até lá!